251 pessoas foram presas hoje em todo o país acusadas de exploração sexual infanto-juvenil. Servidores públicos, professores, advogados, homens e mulheres foram presos em 24 estados e no Distrito Federal. O suspeito mais procurado foi preso no Triângulo Mineiro. Em Minas Gerais, 320 policiais divididos em 68 equipes atuaram em 32 cidades. Os agentes usaram tecnologia para identificar pedófilos que produzem, armazenam e distribuem material pornográfico com crianças e adolescentes. 20 pessoas foram presas no estado, 9 delas em Belo Horizonte. Funcionários públicos, nós temos indivíduos com custo superior, tá certo? Nós temos indivíduos que ao serem entrevistados chegaram e falaram, eu gosto mesmo de crianças e adolescentes. Nós temos indivíduos que tinham filhos de 4, 5 anos dentro de casa. Isso nos preocupou bastante. A Operação Luz na Infância 2 mobilizou 2.600 policiais em todo o país. Computadores, tablets e pendrives com fotos e vídeos foram apreendidos. O suspeito mais procurado no Brasil foi preso em Uberlândia. Ele é filho de um advogado conhecido na cidade. O homem de 26 anos tinha 750 mil arquivos baixados. As imagens da Polícia Civil mostram o desenrolar da Operação Luz na Infância em Belém, Ananindeua, Castanhal e Paragominas. O braço da Operação Nacional no estado tem o apoio de 15 equipes da Polícia Civil. Os crimes podem resultar em penas de 3 a 8 anos de reclusão. No Pará, são 17 mandados de busca e apreensão. Pela manhã, quatro pessoas já haviam sido presas em flagrante. A meta é fechar o dia com ao menos sete detenções. Aqui em Manaus, dos oito mandados de busca e apreensão expedidos, seis foram cumpridos e seis pessoas foram presas em flagrante, inclusive um policial militar de 52 anos. Eles foram trazidos aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Entre o material apreendido, havia notebook, computadores, pendrives e outras mídias com conteúdo relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui em Segipe, a operação prendeu quatro pessoas por envolvimento com pornografia infantil. Três prisões ocorreram em Aracaju e uma em São Cristóvão, na região metropolitana. A Polícia Civil do Estado também cumpriu sete mandados de busca e apreensão, a exemplo de computadores com conteúdo de exploração sexual. A operação envolveu as delegacias de repressão a crimes cibernéticos e de atendimento a grupos vulneráveis. Os peritos do Instituto de Criminalística também acompanharam no recolhimento das provas. A ação foi deflagrada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Aqui no Tocantins, durante a operação Luz na Infância, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Um homem de 25 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso. Alguns parentes dele foram conduzidos para a delegacia e foram ouvidos. Na casa onde ele morava, no centro da capital, os policiais encontraram alguns aparelhos de celulares e um computador contendo material pornográfico infantil. Os alvos foram identificados com base em informações coletadas em ambientes virtuais pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. De Palmas, Tocantins, Rony Rocha para o Brasil em Rede.